Até quem sabe a voz do dono gostava do povo da voz Casal igual a nós, entregas de abandono, de guerra e paz, contras e prós Fizeram bodas de acetato, de fato, assim como os nossos avóis O dono preença a voz, a voz resulta um prato que gira para todos nós O dono andava com outras doses, a voz era de um dono só Deus deu ao dono os dentes, Deus deu ao dono as nozes As vozes Deus só deu seu dó Porém a voz ficou cansada após Cem anos fazendo a santa Sonhou-se desatar de tantos nós As cordas de outra garganta A louca escorregava nos lençóis Chegou a sonhar amantes E rouca regalar os seus bemóis Em troca de alguns brilhantes Enfim a voz firmou o contrato E foi morar com um novo algóis Queria se pensar, queria ser um prato Girar e se esquecer veloz Foi revelada na assembleia Ateia, aquela situação atroz A voz foi infiel, trocando de traqueia E o dono foi perdendo a voz E o dono foi perdendo a linha que tinha E foi perdendo a luz e além E disse minha voz Se vós não sereis minha voz Não sereis de mais ninguém O que é bom para o dono é bom para vós O que é bom para o dono é bom para vós O que é bom para o dono é bom para vós O que é bom para o dono é bom para vós Obrigado.